Vem cá, Gabriel aqui ao vivo pra gente, vai contar pra gente o que que tá acontecendo numa operação, Gabriel. É com você, meu querido. Exatamente, viu, Manu? A gente fala aqui de frente à Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a DEIC. Nós estamos aqui no Complexo das Especializadas e essa operação acontece agora. É a Operação Fraude Radioativa, que então combate fraudes que pessoas vêm cometendo por causa do Césio 137, aquele acidente radioativo que aconteceu aqui em Goiânia. Vários policiais nas ruas nesse momento, cumprindo três mandados de busca e apreensão, aliás, três mandados de prisão e onze mandados de busca e apreensão. A todo momento chegam aqui advogados, pessoas envolvidas também nessa operação, inclusive participa aí dessa operação o Batalhão de Operações Especiais, que é o BOPE. Esses policiais saíram de manhã, bem cedinho aqui do Complexo das Especializadas, pra poder então cumprir esses mandados de busca e apreensão. Nós recebemos, inclusive, uma nota da Polícia Civil sobre essa operação. Os policiais civis, através da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, por meio do Grupo de Repressão a Roubos e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, deflagrou nesta segunda-feira a Operação Fraude Radioativa, visando cumprir três mandados de prisão e onze mandados de busca e apreensão, para apurar uma série de fraudes, visando a obtenção de benefícios decorrentes do acidente Césio-137, considerado aí o maior acidente radioativo do mundo, fora de uma usina nuclear. Agora a gente vê, inclusive, policiais chegando ali com malotes e caixas, possivelmente de materiais apreendidos nas casas desses envolvidos. Essa operação que acontece nesse momento aqui em Goiânia e também na região metropolitana, outras cidades aqui de Goiânia, cidades que ficam aqui no entorno, na Grande Goiânia. Participa também, viu, Manu, dessa operação? A Procuradoria Geral do Estado, eles apoiam os policiais nessa operação. O prejuízo causado pela associação criminosa pode ultrapassar os 20 milhões de reais. Agora há pouco, a polícia chegou aqui com uma presa, uma mulher que possivelmente está envolvida, né, está, então, envolvida nessa organização criminosa, que, então, obtém lucros com o acidente radioativo Césio-137. O acidente aconteceu em 1987 e quatro pessoas morreram e mais de 1.600 ficaram contaminadas, viu, Manu? A qualquer momento, a gente, claro, pode ter novas informações, a gente segue acompanhando tudo aqui na porta da DEIC, viu, Manu? Volto com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Notícia ao vivo tem sempre prioridade, qualquer novidade pode nos acionar, que o espaço está aberto aqui para você. Bom trabalho aí, boa cobertura, viu? Bom trabalho aí, boa cobertura, viu, manu, 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 manu,